Eu quero enfatizar, ô Vinícius, que a gente trabalha muito com ciência. Então, assim, eu tenho que ter ciência. Até quando que a osteopatia tenha a função com o bebê? Até que idade ela é válida, entendeu? Então, assim, chega... Nós estamos entrando um assunto de simetria, que é o quê? A cabecinhas tortas do bebê. E aí vem desde, repetindo, do útero. Muitas vezes, se o bebê é cefálico, ele fica encaixado muito tempo ali. E um parto de sofrimento de 10 horas, 12 horas, que a gente vê, escuta falar aí, a mãe... E aí aquele bebê vai sair com alteração. Se for fósseps, que é um garfo que puxa também, esse bebê vai ter simetria. E aí, quando nasce, com esses bloqueios, a cabeça começa a entortar. Porque, se você observa ela aqui, está tudo aberto. É igual um balão, está tudo aberto. Então, se ele dorme só de um lado, ele vai entortar a cabeça. Se ele dorme só do outro, ele vai entortar a cabeça. Se ele for um bebê cefálico, que ficou encaixado muito tempo, ele vai também gerar essa alteração simétrica da cabeça. E aí, vem a osteopatia. De zero a cinco meses, nós trabalhamos, igual eu trabalho com o seu menino, terapia manual e posicionamento que vai botar em casa. Que é, assim, 90% é os pais. Eu tiro o bloqueio e os pais têm que fazer o dever de casa. Você fala assim, ah, Rodolfo, eu não quero fazer o dever de casa. Olha, então eu tenho uma fisioterapeuta aqui que vai fazer esse dever de casa pra você. Mas tem que ter, a zero a cinco meses. Cinco meses, a simetria já não consigo mais resolver só com a osteopatia. Porque o bebê mexe. Então, ele sai da fase do desenvolvimento motor dele, ele começa a mexer. Você põe ele pra dormir de um lado, igual o seu menino já tá dormindo. E aí, você põe do outro. Só que ele começa a mexer. E aí que vem o capacetinho. Pra ele ficar 23 horas fazendo a posição de terapia posicional, que é moldando a cabeça do bebê. E hoje aqui a gente vai demonstrar o quê no Pedro? Nós vamos fazer um scanner dele, né? É um scanner francês, da Rodin. É o mais moderno que tem no mundo. E mostrar que não é um bicho de sete cabeças. Que a mãe que tá em dúvida, procura a gente. A gente vai lá, faz o exame. Olha aqui, ó. A simetria do seu filho é essa. Não é chutômetro. Eu não vou medir com a fita aqui, outra aqui e ficar... Não. Eu tenho um computador. Eu vou escanear, não sei quantas mil fotos que ele faz por segundo. E jogo pro computador e vejo. Olha, milimetricamente, o seu filho precisa, não precisa da ótica. Ou tem essa simetria aqui. Sim. E porque, assim, é importante falar dessa questão da simetria, que é mais comum do que a gente pensa, né? Porque o que acontece quando a gente vai levar um bebezinho, como eu sou pai de primeira viagem, e levei com o seu... Eu sou seu amigo, a gente troca ideia. A minha médica também é uma médica que indica o seu trabalho, né? Que é a doutora Mariana Anansu, ela é pediatra. E aí a gente tem uma certa consciência. Mas junto disso, até comentei com você, às vezes, né? Pessoas mais velhas próximas, já foram mães, avós e etc. Às vezes, ah, não, mas isso precisa, não. É, isso volta com o tempo. E a minha luta, eu tava conversando aqui nos bastidores com o Vita, a minha luta maior é essa na região. Porque eu falo com estudos, né? Esses dias eu discuti com uma pessoa aí. É, discuti, inclusive, assim, vou fazer um Instagram fake news, porque a gente não pode falar certa coisa, senão eles vão me bloquear. Então vou fazer um Instagram aí fake news pra eu poder discutir com os outros. Porque a médica, uma profissional, falou que eu tô inventando moda, que eu tô trazendo moda pra cidade e tal. Aí eu fui e peguei mais ou menos uns 150 artigos, um bolo assim, e mandei pra ela. Olha, vê se eu tô inventando moda. Se eu tivesse inventando isso, seria o cara mais... Ganhava um Oscar, não sei, da área da saúde aí. Então não é moda. E a história da simetria veio em 92, vou resumir uma história rápida aqui, quando a sociedade médica internacional via que os bebês estavam fogando muito. Com o gofo, deitando de barril pra baixo, pra um lado, pro outro. E aí fizeram a campanha e proibiram os bebês de deitar de lado, pra baixo, só de barriga pra cima. Então é bem bacana, por quê? Aí em 92 teve esse boom. Só que aí os dados de ciência, de números, eles cresceram 3 mil vezes o número de assimetria. Tipo assim, os bebês pararam de afogar, mas geraram 3 mil vezes o número de assimetria. Então é assim, não quer deixar o bebê de barriga pra baixo? Vigia. Põe de barriga pra baixo um pouquinho, vigia pra um lado, pro outro, e vai mudando as posições dele. À noite, deixa de barriga pra cima, mas durante o dia tem que ir mudando, porque senão vai gerar assimetria. Tá tudo aberto, igual eu te mostrei. Se ele ficar só de barriga pra cima, vai amassar. E aí tem vários tipos de assimetria. Se você pegar essa cabeça aqui, é uma bráquiocefalia, que é o quê? Um crânio, em grego, né? Bráquio, um crânio curto e achatado. Então, além da estética, imagina você ter um filho com a cabeça achatada, além da estética, geram outros fatores dentro, que é o quê? Você percebe que ela tem uma bráquio e uma pláquio, que é uma pláquio, o eixo oblíquo, a torção oblíquo da cabeça, por isso que é plágio. A orelha tá pra frente, se você observar, e uma tá pra trás. Então, se você observar aqui, uma orelha tá pra frente, a outra tá pra trás. Como é uma bráquio, o queixo vai pra trás. Essa criança não tem queixo. Então, ele vai todo pra trás. O olho fica maior. Fica um olho esburgalhado, fundo. E aí vem, na fase madura, o quê? Rinite, sinusite, alteração boca maxilar. Tem alguns estudos que falam por falta da irrigação da hipófise. Então, a pessoa tem quase o mesmo sintoma de, vamos supor, de déficit de atenção. E, às vezes, não é. É por compressões dos nervos que estão lá dentro. Então, assim, é muita coisa que pode gerar uma simetria. Não é só estética. Apesar que todo curso que a gente faz de aperfeiçoamento, o mais importante é estética. Porque bule, vem bule, vem um monte de coisas. Então, assim, a gente tem que focar com o pai. Você imagina o seu filho com a orelha pra frente, a outra pra trás? Você imagina o seu filho com o olho aberto. Você imagina desvio de seios nasais, que é nítido. Então, essa criança usou três meses e meio o capacetinho. E aí, você vê, nós imprimimos o resultado, como que mudou a cabeça. Olha aqui. É uma diferença brutal, né? Entendeu? Então, um antes e um depois. Então, o queixo voltou ao normal, o nariz dela teve o desvio, já voltou. Se você observar, esse narizinho também estava com o desvio de seio nasal. E uma criança normal usou três meses a órtese. Que não machuca, é levinho, se você pegar, pode pegar. Ela é bem leve, a órtese. É, super leve. Eu já tinha pego no seu consultório. Então, assim, não machuca, não causa alergia, não causa nada. Simplesmente uma órtese. Simplesmente ela molda. Minha cabeça está amassada, então, né? Fica sinusite. Não, mas aí tem outros fatores. Toda vez que eu converso com ele no telefone, cara, você tem que ganhar no meu consultório. Só viu. Tem a máscara de inscrição aqui, né? Tem a fungação na rada. É.